Hoje só terminamos um parquinho Está no sol já e ainda não é nem 7 horas da manhã Ó gente, mal voltaram o parquinho e já tiraram as bichinhas de Segural A prefeitura devia contratar um vigia A mulher que estava aqui disse que ontem tinha adolescente Liera já está quase quente, viu? Já já a gente vai, que já está ficando quente Vamos lá Dá para dançar? Fazer uma nota não Eu sou criança e eu gosto de morar Eu sou pequeno e eu vou imaginar Toda criança gosta muito de alguém E aí E aí Tchau. 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 e está bem gripado, então tá um pouquinho corrida as coisas aqui, mas vai dar certo, não se preocupem que vou conseguir filmar direitinho, amanhã meu irmão chega, então é mais uma pessoa na casa, vocês vão ver o mais velho, que vai passar duas semanas aqui, e é isso meu povo, espero que vocês tenham gostado, pelo menos tenham conseguido assistir esse vídeo, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao meu ninhozinha, minha vida, minha família, fique à vontade para se inscrever, para deixar o seu comentário aí, o seu like, o seu dislike, os vídeos não tem nenhuma visualização, quando eu pude até me desligar, e deixa o teu comentário, que eu fico muito feliz, e agora estou conseguindo responder os comentários na hora que a pessoa manda, e isso tem me animado bastante, é, e só gente, não sei mais nem o que fazer, porque este vídeo está muito, muito, pequenininho, é isso, um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.